Olá, no ar o Orofino em Campo, programa da Orofino Saúde Animal. Que bom te ter aqui com a gente. E que bom ter aqui também a Bruna Gomes, nossa médica veterinária. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, voltei. Exato, como prometido. Ontem falamos sobre a importância da hidratação para os animais adultos. Para recapitular, para quem perdeu a edição de ontem, quais são os principais objetivos de você ter um hidratante ali no dia a dia do bovino? Ju, restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico é o primeiro, a gente está dando água. Mas principalmente, restabelecer sais, vitaminas, glicose. Claro que a gente tem aí o hidrate fresh, que é um produtaço. Ele tem, além dos componentes mais comuns que a gente encontra no mercado, ele tem probióticos, ele tem pré-bióticos, ele tem enzima fibrolítica. Então, um produtaço aí na mão do cliente para utilizar tanto nas vacas de leite, principalmente naquele momento do pós-parto, quanto em outras categorias, nos animais adultos. Então, diluição diferente. Vaca de leite, 1 para 30. Vai ser tomada aí logo depois do nascimento do bezerro. Outras categorias, 1 para 200 litros de água. E aí a gente pode ofertar aí. Prendeu os animais para fazer reprodução? Oferece o produto. Prendeu para fazer uma vermifugação? Oferece o produto. Equilíbrio e restabelecer o desempenho o melhor, o mais rápido possível. Muito bem. E aí, quando a gente olha para o bezerro, né? Aí é problema, hein? Exato, porque ele é o futuro da propriedade. Aí o bicho pega, Ju. Qual que é a importância, então, desse cenário da hidratação? Ju, a importância, assim, é maior até do que se a gente pensar no animal adulto pela questão do tamanho, né? O bezerro é um animal jovem que está criando a imunidade dele. Então, ele depende aí do colostro da mãe, ele depende de criar a própria imunidade. Então, ele tem aí uma janela imunológica considerável, que a gente está sujeito aí a várias infecções. Diarreia, pneumonia e tristeza são as que a gente mais encontra. Então, a hidratação, ela é importantíssima, Ju. Porque o bezerro, ele morre por desidratação. Ele até, a gente fala, né? Ele não morre pelo fato da diarreia em si. Ele morre pela desidratação porque é muito rápido. É muito mais rápido do que o animal adulto. Então, se a gente pensar que ele está desidratado aí, já em torno de 6% de desidratação. Se a gente tem uma condição de clima muito quente. E é comum no Brasil, né? A gente tem uma condição de clima muito quente em todo o país, em grande parte. Então, se a gente pensar que esse bezerro vai progredir muito rápido. Ele vai perder água e sai muito rápido. Ele vai se debilitar muito mais rápido. Então, a chance dele de virar óbito é muito maior. E, claro, ele pode apresentar sinais neurológicos pela deficiência de sódio, de potássio. Então, desbalanceia totalmente esse bezerro. Então, a importância da hidratação no bezerro, ela é ainda mais ativa. E ela tem que ser feita ainda mais rápido. E, na realidade, ela pode ser preventiva. Com certeza. Se a gente pegar aí uma condição quente, né? A propriedade já sabe que tá uma condição muito quente. Os bezerros já estão sentindo. E, obviamente, o cliente vai ver que as vacas em lactação vão ter aí um sinal de estresse térmico, que é bastante importante. Ele já fica em alerta. Então, ah, eu vou fazer um preventivo nesses animais. Eu posso fazer... Não tem limite. Então, eu posso fazer, por exemplo, na primeira semana de vida, todos os dias. Mesmo se o animal não está com um sinal clínico de diarreia, eu consigo, no intervalo das mamadas, fazer uma hidratação nesse animal. Vai ser muito produtivo. Eu vou colocar esse animal com mais vigor, mais ativo. Vai responder melhor aí a essa fase que, pra ele, é muito crítica. Muito bem. Bom, você falou tanto aí da questão da diarreia, né? E a gente sabe que a gente precisa ter soluções pra fazer esse controle. Quais que precisam estar dentro da farmacinha ali do produtor? Ju, não pode faltar, né? O que eu falo, assim, de antibiótico pra diarreia, que não pode faltar. Um corta-curso, um trisulfim. Isocox, bastante importante, porque a gente pode ter uma hemeriose presente. E aí, a gente não trata com antibióticos convencionais. Ela é somente tratada com o isocox. Claro, desflam não pode faltar. O nosso anti-inflamatório vai recuperar aí. Vai tirar a dor, favorecer o bem-estar desse animal. O maxicam também vai entrar muito bem. Então, é um antibiótico que sempre está presente aí nas farmacinhas. E a gente não pode deixar de falar hidrate-up. Que é o hidratante que a gente vai fazer essa terapia de suporte. Fez o tratamento ali com o antibiótico e o anti-inflamatório. A gente já entra desde o primeiro momento com a hidratação. Ah, Ju, e tem o Biobac também. Biobac é o nosso probiótico, que é excelente a gente incluir. Vai depender muito do manejo, mas a gente pode incluir tanto no D0 ali. Nasceu, eu consigo fazer um probiótico. Posso manter ele por alguns dias aí, nos primeiros dias de vida. E principalmente após os tratamentos. O bezerro, ele perde muita microbiota intestinal, né? Muita bactéria que é boa ali no trato gastrointestinal. Então, o probiótico, ele vem justamente para repor após um caso grave aí de diarreia. Muito bem. E aí, o nosso hidrate-up é super fácil para usar aí no dia a dia. Muito fácil, Ju. Ele é um sachê, um sachêzinho. Ele tem a coloração branca, então quando a gente mistura na água, não precisa estar aquecida. Ele vai fazer a efervescência, como se fosse um sal de fruta. A gente espera a efervescência passar, vai ficar um líquido incolor. Ele tem sabor de coco, ele é bem cheirosinho. E os bezerros adoram, tá? Então, a gente pode fazer... É gostoso, então. Eu já comprovei, viu, Ju? Porque a gente tem que comprovar o que a gente vai dar para animar. É, porque, né, bebê não gosta de remédio hoje. Bebê, é, ele é um bebê, né? Então, um produto muito palatável, né? Sabor de coco, com sais, com betaina, um aminoácido importantíssimo para essa fase. Glicose, então, vai realmente repor. Podemos dar ele tanto no balde, no balde com bico, na mamadeira. Então, do jeito que o animal já está convencionado a tomar. E, Ju, sabe para quem que ele é muito bom também? Para a tropa, então, os equinos. A gente também pode fornecer o hidrate up para equinos. A gente sabe o quanto eles sofrem aí com sudorese intensa, né? Principalmente nas regiões mais quentes. A gente dilui da mesma forma um sachê para dois litros de água e fornece aí para os animais. Tá certo, Bruna. Muito obrigada pela sua participação e amanhã você está de volta. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Muito bem. Pausa rapidinha no Ouro Finicampo. No próximo bloco, a gente traz a Ana Paula Fulam para tirar dúvidas. Do sonho de dois amigos, técnicos agrícolas de Minas Gerais, a maior indústria farmacêutica veterinária de origem brasileira. São 35 anos de Ouro Fino Saúde Animal em sintonia, em parceria com você, do campo. Uma jornada de transformação, produtividade e conectividade. Somos brasileiros na alma e realizadores de coração. Olha só o que a gente faz pensando em você. Um ecossistema de soluções digitais com iUse Saber para capacitação. E se quiser orientação veterinária para o rebanho, pode ligar ou mandar mensagem pedindo um help. Ter equipe a campo e teleorientação veterinária ajudando pecuaristas, veterinários, balconistas e quem mais precisar. Olho no Olho tem treinamento no Centro Técnico de Capacitação. Mais de 700 pessoas todos os anos são treinadas em inseminação e ultrassom. São mais de 9 milhões de bezerros pelo país, só com protocolos Ouro Fino. E se precisar de análise, examina com o nosso programa de checagens laboratoriais gratuitas para o produtor. Tem notícia na telinha e na palma da mão, com podcasts e com Ouro Fino em Campo. Porque compartilhar experiências é fundamental para crescermos juntos. Somos compromisso com o bem-estar, com a sociedade, com o planeta. Estamos presentes no tratamento de 4 milhões de bezerros contra a coxidiose. 80 milhões de tratamentos contra a verminose com essa dupla imbatível. É saúde no Foro do Boi com a família Colosso, Fluotac Duol e Superium. E mais de 1 bilhão e meio de tratamentos, levando resultados superiores ao produtor. Mais de 8 milhões de tratamentos para a dor e inflamações. E 25 milhões de toneladas de silagem produzidas em qualidade. Somos solução de qualidade para cada desafio do seu dia. Somos reconhecimento e fomento ao agro. Afinal, o coração bate mais forte por saber que fazemos parte do setor responsável por mais de um quarto do PIB brasileiro. E você sabe que sem agro, a população do mundo todo não teria nem metade do que tem. O agro está presente em muito, mesmo que ainda tenha gente que nem se dê conta. E enquanto esse agro é nosso, a Ouro Fino é pra você. Com o agro, pelo agro, para o agro. Somos a Ouro Fino Saúde Animal. Somos a Ouro Fino Saúde Animal. Somos a Ouro Fino Animal. Quem trabalha no campo sabe que o momento do parto é muito esperado. Mas que pode trazer algumas complicações. E o que nenhum produtor quer ver é isso. De um lado, a vaca debilitada e prostrada. E do outro, o bezerro fraco e com diarreia. A desidratação é muito comum no campo. Mas o que poucos sabem é que se ela não for rapidamente diagnosticada e tratada, pode comprometer seriamente os resultados na fazenda. A Safe Eats, em parceria com a Ouro Fino Saúde Animal, oferecem ao mercado uma solução completa para a desidratação. Hidrate Fresh e Hidrate Up são hidratantes orais desenvolvidos para auxiliar em qualquer fase da desidratação. Além de oferecerem praticidade na administração, por serem altamente palatáveis e efervescentes de fácil diluição. Os hidratantes se destacam pela sua composição. Hidrate Fresh e Hidrate Up possuem composição rica, atualizada, altamente tecnológica e uma das mais completas do mercado. Hidrate Fresh é um hidratante energético concentrado que garante uma excelente recuperação da vaca no pós-parto. Hidrate Up é um isotônico que auxilia na desidratação do bezerro, restabelecendo rapidamente a normalidade e recuperando a hidratação. Não deixe a desidratação comprometer os resultados da sua fazenda. Garanta a disposição do seu rebanho com Hidrate Fresh e Hidrate Up e procure um consultor Ouro Fino. Ouro Fino em Campo Estamos de volta com Ouro Fino em Campo e, ó, Ana Paula Fulã já está aqui. E aí, Ana, tá boa? Eu tô, Ju, e você? Tudo ótimo e vai ficar melhor ainda porque a gente tem perguntinha de telespectadora, que a Rosângela enviou pelo nosso Zap Zap. Rosângela conta que aplicou por engano o ciproláquio vaca seca para tratar a machite da vaca em lactação. Vai secar o leite da vaca? Ela tá preocupada, Rosângela. E aí, o que você sugere a ela? Ju, não vai secar o leite da vaca se o animal continuar na ordem, é normal. Mas o que ela tem que muito se preocupar é com o resíduo de antibiótico. Então, ela vai ter que descartar esse leite por pelo menos quatro semanas. Muito bem. E o contato para as pessoas mandarem perguntas? Pode ser pelo nosso WhatsApp, 16 35 18 20 25, ou através do telefone que é o mesmo também, 35 18 20 25. E o WhatsApp recebe áudio, recebe tudo, né? Áudio, foto, vídeos, tudo. Tá certo, Ana. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ju. E obrigada também pela sua companhia. Ouro Finicampo fica por aqui e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.